O SUSCRÍBULO ACABÓ E as novinhas Ai, fica de quatro Ai, vem, 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 vem Pepiranha, vem safada Epiranha, vem safado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ai, fica de quatro Ai, vem, 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 vem Tem piranha, bem safada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL E as novinha Ai, fica de quatro Ai... Eh, 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 eh Pepiranha, bem safada Eh, 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 eh Pepiranha, bem safada Eh, eh, eh Pepiranha, bem safada Eh, eh, eh Mirosa, bem safada Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem piranha, vem safado 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 Ei, fica de quatro Ai, fica de quatro Ai, vem, 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 vem Empiranha bem safada Vem, 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 vem Empiranha bem safada Empiranha bem safada Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ai, fica de quatro Ai, vem, vem, vem Pepiranha, vem safada 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 E as novinha Fica de quatro Pepe iranha bem safada 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 Ai, fica de quatro Ai, vem, vem, vem Pepiranha, vem safada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O C.C. acabou de... Ai, fica de quatro Ai, olha as novinhas Ai, olha as novinhas Ai, olha as novinhas Ai, olha as novinhas Epiranha, bem safada 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 Epiranha, bem safada